E a noite a festa continua galera, pessoal tudo animado Tá vendo aí? A galera toda animada e a gente vai tentar entrar aqui pra mostrar um pouquinho da festa pra vocês E a gente vai tentar entrar aqui pra vocês E a gente vai tentar entrar aqui pra vocês Bom dia meu povo, bom dia, bom dia, bom dia Saindo aqui do hotel e estamos a caminho porque disseram que a festa continua Agora 7 horas da manhã, 7 e pouquinho, tem um tal de café colonial A gente vai lá pra ver o que que é, né? Ver o que que tem aí, continuando a Palmer Brought Faster Ah, tô aprendendo, hein? Até eu ir embora daqui, eu já aprendo a falar isso aí, galera Chegamos aqui no café colonial, galera Eu quero fazer o seguinte, já me deram porque os meninos da filmagem vão filmar a mesa Calma que tem pra todo mundo Fazer uma oração silenciosa por um menino Você faça do jeito que você sabe Eleve os pensamentos a Deus Num momento de gratidão Tem um ovo cozido ali, ó que bacana, galera Café pra todo lado Ovinho cozido Já com saluzinho aqui pra galera Que bacana, que bacana E agora vamos fazer uma oração, galera Atacar! Acabou a oração E aí já Todo mundo atacando o café colonial Show de bola, não é bacana, galera? Acho incrível isso, cara Muito bacana, bacana E é claro que eu também vou participar do café colonial, não é? Por que não? Aqui no café colonial, galera Tem a banda Aqui da cidade Aqui da cidade Sensacional o café cabelonial, galera. Muito bom. Os ovinhos cozidos, o pomerano, quer dizer, o brote, o bolo. Tudo. O gosto de leite que eu amo. Nossa senhora, mano. Favou demais. Representou, hein? Parabéns, pomerbrotefest. Falei que eu vou aprender até o final? E aqui é assim, galera. Você trabalha e come junto, entendeu? É isso, senhor. Mas trabalhando e comendo, trabalhando e comendo. Os ovinhos cozidos sensacionais. Muito bom. Moços. Produção e comercialização de produtos orgânicos e organizas intropônicos. O laranja da terra ainda se destaca na piscicultura. Um complexo, por vários reservatórios, considerados a criação de alegrinos e comercialização de peixes de diversas variedades. Atualmente, a Administração Municipal, em parceria com a Secretaria de Estado da Agricultura, vem desenvolvendo ações no sentido de viabilizar a construção de novas barragens, reservatórios, para a emissão e captação de água das churras, usando a preservação do meio ambiente das pacientes. Para apresentar para o Brasil, sabe? Então, assim, sejam bem-vindos à equipe. A todos que, em algum momento, irão se ver, venham conhecer o laranja da terra. Ok? Forte prazo, meu senhor, obrigado, tá bom? Deus abençoe os trabalhos, amém. Como é que é uma foto que o senhor conseguiu reitar? Ainda não pela receptividade, cara, hein? Continua assim. Obrigado, irmão. Continua assim, a cidade é sensacional. Obrigado, obrigado. Eu quero, assim, aproveitar para fazer um agradecimento. Parece que é uma coisa simples, mas eu preciso agradecer a minha equipe de trabalho. Sem ela, nada disso aqui estaria acontecendo, sabe? Então, é aquele que levanta cedo, é aquele que toma tarde, é aquele que faz a cidade andar, e é esse que a gente tem que valorizar. Tá bom? Então, galera, e esse aqui, ó, é um outro tipo de brote, diferente do que a gente vai ver lá. Esse aqui, ó, é um brote de banana, de banana que é feito. Porque o brote, quando ele é pequenininho, você consegue fazer ele puro e colocar esses inclementos aí. Você pode fazer com banana, com outras coisas. Depois, mais tarde, a gente vai mostrar o corte daquele brote que a gente estava filmando lá. Que é o brote tradicional. E é uma comida típica do pomerano, como a gente já mostrou isso aí para vocês. Assim como, ó, cozido. Normalmente, é aquele ovo colorido. Tá? É aquele ovo que vem em uma planta que eles têm que põe um corante, ele fica rosinha. Só que nessa quantidade que fizeram aqui, não tem como fazer daquele jeito. Eles fazem o ovo tradicional mesmo que a gente come. Beleza? Tradição pomerana. Sucesso, cara. Adorei, adorei, adorei a cidade. Oh! Gente, eu tô com cara de sono. Gente, eu tô com... A boca cheia de ovo. Gente, eu tô com cara de sono. Gente, eu tô com cara. Meu Deus! E meu pai também. E meu pai tinha um sangue. Era a mesma. A mesma, só que não sabia. Existe, existe. Aí quando ela saia de clave, meu filho não era grande. É. Lá, tinha um menino também, assim, com 17 anos. Aí tomam de duas pra três horas e o chão não desmaiava. Aí a mãe dele, até que o senhor não deu. Aí os óculos ficavam democionados. Ah, ele quer que a corrava isso aqui. A mãe dele ficava muito desobrida. Que nem o filho usava nada e nada. Aí o marido sabe ver. Galera, isso aqui é o que não tem preço, cara. Esse bate-papo com os locais, a alegria que você traz pra eles quando você vem pra cidade, quando você encontra, quando você filma eles, quando você bate um papo, quando você dá um carinho pra eles, cara. Isso é sensacional. Eles ficam numa felicidade que... impressionante. Isso faz da gente mais feliz ainda, cara. Isso é ótimo. Sensacional. Caraca. Obrigado, Paulistano Noéz. Isso traz novas possibilidades pra gente. Sempre, sempre. Testa, sempre, mas talvez vocês tiverem. Testa, sempre, precisa de Sandra. Testa, sempre. Testa, sempre, até a próxima. Testa, sempre, uma enorme beleza! Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal